E aí caralho, esse é o nome caralho, esse é o nome caralho Pou-pou, Pou-pou-ra E é Pou-pou-ra-ra, eu enxuso com a batalha e se soltarei Hoje na batalha do rodo, eu nem sei que eu vou ser escolhoso Fala pra eles, eu vou te explicar Uma coisa que eu tenho que falar Sabe por que eles veio preso e infelizmente só coro pra poder apanhar E já sabe que eu não sei o que te falar É melhor vocês começam pra me explicar Se não na rola, eu vou botar pra vocês plantar Bota pra vocês plantar Infelizmente eu vou a todo lugar Você não entendeu, então eu vou te explicar Eles são fracos, no peito vai só pra Quando o beat começar Hoje na batalha vocês acompanham Porque quando é pedreiro, eu sou o que ela quer que pode gritar prices A barris I'll朝 Me fala E sai e três, dois, um, rimar Vocês dois chegaram aqui mandando flowzinho à toa E vocês falam que ela quer, eu respondo pra cês só é uma rimar boa Que vocês não mandaram, só cantaram E ficaram cagando de chão bem Pode deixar que você é ninguém Agora eu mato, pode deixar que passamos assim Acho que o nome deu vaga pra ler o rima Bater no chuzumado pedrinho Isso que eu faço, pode deixar Vai se fuder, vai se fuder Acha que eu sou só apresentado E posso bater em você E quem é poeta também aprendeu a bater Essa é a prisão que eu faço por cê Vocês tão faixei de marra Mas no final de semana vê o que que vai acontecer Então pode fingir O que elas querem, eu já entendi O pedrinho chuzumando um só rima, clichê Palmas pra bateria, palmas pra bateria É isso mesmo, tá vendo? Vocês passam vibes, é nesse passar rima É nesse pique Quem finalizou é a minha esquerda Ribeiro e C.M. Quem acha que eles levaram esse round? Faz barulho Diferentemente que acho que deu pedrinho e chuz Para barulho Pedrinho e chuz Go,76 2,0 2,0 Nowex 2,0 2,0 2,0 1,0 É isso mesmo a gente E.M. É, E.M. Desculpa Passar Endog Op. Sound identificam Essa cultura Estar RAP. PP Out O 兒 Cho Isso é louco, rap Isso é louco, rap Bem assim você falou Que ia até tirar aqui no meu peito Mas essa parada pra mim foi um desrespeito Olha só agora que não vai precisar nem de colete Porque minha rima é uma boba E você vá fora Ó, cês tão no cune Pode deixar que a banda no alto ou pune Ih, você não rima bem Ó, que ironia, vocês não é ninguém Ah, agora eu matou a dizer O feijó sabe rima pra tudo também Esse feijó tá bem falhando Mas eu chego aqui representando Ah, não foda-se eu não tô, tô te atacando Ó, é uma parada interessante Tem que ter mais uns livros lá na sua estante E menos gritaria Vai, ó Caraca Tchau 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 Tchau